E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e galera, hoje se inicia aqui o Hardcore Power James! Uou! E é o seguinte, não tô sozinho aqui com todo mundo, Luizão, Goten, Bruno, Garcia, Breno, e é isso aí, mano! E é o seguinte, galera, como que vai ser o Hardcore Power James? Pra quem não sabe o que é Power James, é nada mais ou nada menos que aqueles minérios que nos deixa com poder, cara. Então vamos supor, tem armadura de força, armadura de velocidade, armadura de tudo que é poder interessante e legal aqui no Minecraft. E, cara, vai ser muito incrível porque a gente tem que minerar esses minérios pra conseguir esses itens especiais, esses poderes incríveis. Então, o que que vai acontecer, galera? A gente aqui, então, vai ter que, literalmente, abrir a Lucky Block, ficar forte e também focar em minerar e conseguir esse minério pra gente ficar mais poderoso ainda. Tá todo mundo preparado, mano? Boa, 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 boa! Tá ferrado! O que que foi? Eu roubei o baú do Pedro. Eita! O que é isso? Bota o Didi aí, mano! Meu Deus, e galera, é o seguinte também, uma coisa muito importante, deixa o like, mano, pra ter mais Hardcore. E outra coisa também, vale todos os itens e lembrando a vocês que só morre pra player, beleza? Se morrer pra altura, alguma coisa, não vale, é só pra player. E aí, você tá roubando? E aí, Garcia, ô, 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 e aí, meu irmão? E aí, tá roubando, parça? Então é isso, galera, deixa muito like, vamos começar então esse Hardcore Power James e partiu, go! E... Abri não, né? Atrás de minerar, uh, os mineros do Power James, que, cara, é sério, é sensacional. Uh, a gente consegue ter armadura aqui da Super Força, armadura aqui da Jump, armadura aqui da Speed. Mano, armadura de todo que é jeito aqui. Então, velho, eu nunca fiz um Hardcore na minha vida com esse mod e eu acho que vai ser muito incrível, muito épico. Então, velho, de verdade, deixa o like, cara, sério mesmo, velho. Deixa muito like aqui nesse vídeo, tá? Que é muito, muito, muito importante mesmo, beleza? Então é o seguinte, galera, eu já peguei aqui algumas coisinhas básicas, né? Tipo, madeira, corte em tempo e tudo mais. E o que que eu vou fazer? Eu vou abrir umas Luck Blocks, porque a gente não morre pra Luck Block, então eu já vou aproveitar e abrir uma Luck Block aqui. Pra ver se eu consigo pegar diamante e tudo mais. Pra eu meio que... Como que eu vou dizer, cara? Conseguir uma picareta boa e minerar esses Power James e... Tô começando um pouco com azar. Não tô um pouco feliz com isso aqui, não. Machadinho. Oh, droga. Pera. Dificulto 3. Meu Deus do céu, cara. Tomei... Tomando esse porra aqui de todo que é canto, velho. Bom, mano, eu preciso urgente de um item top, velho. Tipo, diamante, tá ligado? Um baúzinho com diamante já vai me ajudar, tipo, muito mesmo, cara. De verdade, velho. E deixa muito like também, galera, porque eu tô ligado que vocês curtem muito esse tipo de série aqui do canal. Nossa. Então, deixa o like que é muito importante, fechou? Bom, deixa eu vir aqui, continuar abrindo isso aqui. E... É, velho. Sinceridade, eu já tô com um pouco de azar. Bom, mas eu tô com enderpeel. Então, já ajuda um pouco, né? Querendo ou não, o enderpeel aqui já... Já dá um ânimo no jogo, velho. Vou dropar essas poções fora que eu não quero. Beleza. Dance. Eu preciso em busca da armadura, velho. Vou ter que minerar, velho, normalmente. E... É isso, cara. A gente vai ter que minerar. Mano... Não tem outra alternativa aí, idiota, dropar picareta. Vou ter que refletar outra picareta. Boa, calma. Deixa eu ver aqui, então. Vamos minerar. E é isso que importa, velho. A gente tem que minerar pra gente conseguir os itens. E... Lá embaixo, sei lá, a gente abre uma lock block ou coisa do tipo assim. Pra gente conseguir armadura com poder, velho. Então, vamos descendo aqui, ó. Sem... Mano, sem, tipo... Sem destino. Só encontrar armadura. E o duro que eu acho que eu vou precisar, tipo, de minério bom pra quebrar. Tipo, diamante, ferro, sei lá. Não sei. Algum minério útil eu vou ter que ter pra conseguir quebrar os minérios da Power Gems, né, mano? E, cara, esse hardcore vai ser épico, velho. Então, por favor, deixa o like. É sério, velho. Por favor mesmo. Deixa muito like nesse hardcore. Então, vamos continuar minerando. Ih, caraca, GG, velho. Boa. Oh my god, velho. Encontramos aqui uma caverna. E o bom é que, tipo assim, entre aspas, a gente vai ter que procurar o Power Gems, né? E o ruim também é que eu não tenho nada. Eu vou ter que abrir a lock block, mano. Olha o que é jeito. Por que se eu não abrir a lock block? Eu não vou pegar ferro ou ouro ou coisa do tipo. Tá, mas que jeito que eu vou quebrar isso aqui, né? Ah, mano. Tá, galera. Eu preciso muito quebrar as coisas certinho. Eu preciso muito, tipo... Ah, GG. Perfeito, perfeito. Vai explodir lá em cima. Eu acho. Se cair ou não. Vai explodir aqui. E meu bloco de Dima vai embora. Ah, cara. Eu tô com muito azar, velho. Não, tá ali meu bloco de Dima. Só que o Duro que detonou todo o meu poço. E o meu poço, literalmente, ele tinha... Boa. Não reclamo mais. O meu poço, ele tinha, literalmente, ferro. E eu ia pegar o ferro pra minerar e tudo mais. Só que... Tá de boa agora. Ah, sério? É que veio dois Dima. Tá, veio o ferro. Dane-se. Pega isso aqui, ó. Rápido. Ah, já vem aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. E... Prontinho, guys. Pô, mano. Agora é só minerar. Ah, os diamantes aqui, pô. Vamos minerar agora. Em busca dos nossos Power Gems. Que eu tô enrolando vocês há muito tempo aqui. Falando pra mim minerar e não sei o que. Ei, não tô minerando, cara. Tô ficando meio louco aqui, já, né? Bom, a gente vem aqui. Bora. Cara, eu acho que provavelmente a gente vem contra Power Gems na camada de diamante. Opa! Eu peguei algo. Peguei carvão. Tô achando que eu... Eu achando que eu peguei uma coisa mais importante. Peguei carvão. Legal. Ah... Deixa eu fazer aqui isso aqui. Boa. Fazer tocha, né, mano? Senão eu não enxergo nada. Tá eu que não enxergo mesmo. E aqui a gente tá bem na safe zone, velho. Safe zone não, né? Tipo, na barreira mesmo aqui do mapa. Então, vamos descer um pouquinho mais. Calma. E sempre cavar pra esse canto aqui, ó. Agora é isso, cara. A gente vai ter que literalmente procurar bastante minério, tipo, diferentes e tal. Lembrando que vamos supor assim. Eu tenho capacete de tal coisa, calça de outra coisa e bota e petróleo de outra coisa. Os poderes vão se juntar e a gente vai ter todos os poderes em uma só armadura. Então, isso é muito top. Eu não sei se a gente vai conseguir nesse episódio de todos os itens, mas vai dar certo. Se Deus quiser, mano. Eu espero a Deus que dê certo. E, mano, vamos continuar. E também tem chance de vir na luck block, né, mano? Meio que aleatório. Esses minérios e tudo mais é uma coisa top. Isso é bem top. Eu acho bem top mesmo. O que eu vou fazer? Vou abrir um pouco de luck block aqui também. Porque, como eu falei, tem chance de vir. Então, se vir é top. Calma. Tá. Quebra aqui. Oh, boa. Tá. Pelo menos podia vir nesse poço, né? Os minérios. Ia ser muito útil. Tipo, muito útil mesmo. Tá. Vamos continuar, então. Calma. Caraca, velho. A gente vai ter que cavar, tipo, muito, muito, muito e procurar muito mesmo. Por isso que esse hardcore é diferente. É mais legal. Porque, tipo, a gente vai ter que minerar e jogar o jogo literalmente mesmo. Não só depender da luck block em si, cara. Isso é incrível. Bom, calma aí, galera. É aulas. O que eu vou fazer, cara? Tochinha. Boa. Partiu. Mano. Complicado, velho. Sério, eu devia estar com o X-Ray aqui, né, mano? Os trolados, os amigos X-Ray, cara. Porque o Deadpool encontrava muito mais fácil os itens aqui e tudo mais. Mas eu acho que não vai acontecer isso, cara. Não vai acontecer isso aqui, velho. Não vai. Não vai. Calma. Vamos continuar. Mano. É aqui que tem, velho. Ó um cara lá em cima. Os moleque me falou que normalmente tem na camada, assim, de diamante e tudo mais, tá ligado? Então, tipo, eu vou procurar e vou tentar achar. Se eu pegar de força, mano, eu tô feito, velho. Mas eu vou ter força infinita. Boa. Cara, tem que encontrar, velho. Literalmente, galera. Vai ser muito complicado esse hardcore. Mas a gente vai conseguir, velho. Não. Uh. Não acredito. Tentei o mais rápido possível. Não deu muito certo, velho. Bom. Ok. Vou pegar isso aqui. Calma. Preciso pegar o bloco de ouro. Peguei. Ué, cadê o bloco de ouro? Aqui. Botei mais bloco de ouro ali. Cara, tô bem chateado, mano. Sério. Porque, tipo, eu tô com muito medo de não conseguir os itens, velho. Eu tô ligado que tem os itens. Literalmente, tipo, eles dropam. Eles estão na caverna. Só que é complicado de encontrar, galera. É, tipo, muito complicado mesmo. Então, a gente tem que fazer um mega de um hardcore louco aqui, velho. Por isso que eu tô sonhando ainda em que vai vir um baú da Luck Block aqui, cara. Tá ligado? E eu vou ter essa chance de conseguir o item, mano. Tipo, no baú algum minério, alguma coisa pra mostrar pra vocês e tudo mais. Só que eu não sei, velho. De verdade. Eu tô abrindo muita Luck Block e até agora nada. Boa. Damod é útil. Dropa isso. E bota isso aqui que fechou. Tá, cara. A gente precisa encontrar o minério. Eu vou procurar uma caverna. É muito mais fácil eu encontrar uma caverna do que eu ser cavando igual um retardado. Porque daí, no meio da caverna, eu ia ficar meio andado pra gente encontrar itens do Power Gems. É bom que os caras não pegam bloco de ouro. E isso é muito útil pra mim. Porque, querendo ou não, se eu tiver os itens e tal, né? Eu... Mano, parece que eu tinha visto uma Luck Poch. Mas não tem aqui, não. Dropa isso aqui. Equipa isso aqui. Boa. Calma. O que que eu não sei se eu tiver esses itens, cara? Tipo, eu também vou ser um deus, né? Então eu preciso de ouro pra fazer Capiroto e tal e tudo mais. E é isso aí. Boa. Então a gente tem que focar no minério. O minério é muito importante, cara. Olha o luzão, ó. Calma. Ele não quer PVP? Também não quero, mano. É, eu não vou PVP não, mano. Calma. Droga, eu tô com azar, véi. Ah, véi! Podia vir no baú, tá ligado? Realmente tô com um pouco de azar, viu, mano? Eu não queria dizer nada, não. Tipo, eu tenho uns itens fortes pra vencer o jogo. Mas eu quero, né? Vocês estão ligados o quê? Power Gems. Bom. É isso. Deixa eu fazer o seguinte, véi. Deixa eu procurar uma caverna. É o único modo, cara. Se eu encontrar uma caverna, eu tô muito makefeito aqui. Eu não quero ficar cavando pra baixo com um retardado, como eu falei pra vocês. Porque, mano, sei lá, acho que não vai virar. Não vai dar muito certo. Ou vai, não sei. Tem um bloco de ouro aqui. Um beacon aqui. Tá, mano. Eu tô meio preocupado mesmo, galera. Tô com medo da gente não conseguir, véi. Bora. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sou forte. Sou um guerreiro. Então, bora, véi. Vamos em busca aqui, então, do nosso Power Gems. E, mano, nossa, tem muita gente, véi. Que isso? Bora. Vamos que vamos. Cavando, cavando, cavando. Cara, eu... Putz, véi. Se eu achar uma caverna é perfeito. Uhul. Boa, uma ravina. Não é uma caverna comum, cara. Encontrei logo uma ravina na camada 33, véi. Ficar meio ligado aqui agora na ravina e minerar. Como é que eu sou isso? Sai, excreto. Sai fora, mano. Sai... Fica me atrapalhando na minha busca aqui do meu Power Gems. Espera. Nada aqui também. Olhar sempre pra cima, pra baixo, pra tudo que é canto. Porque eles são minérios não tão fáceis de encontrar. Então, a gente não pode meio que moscar. Não sei que tinha alguém lá em cima. Tem, não. Tá, bora. Procurando. Quem sabe um dia a gente encontra. Ó, lápis do azul. Mais um é Power Gems. Então, eu não quero. Esse não me interessa. Nem um pingo. Calma. Em busca. Em busca. Em busca. Ferro tem pra caramba. Quero carvão pra iluminar pra vocês aqui as coisas. Mano. Juro. Eu preciso muito encontrar... Aqui, carvão. Preciso muito encontrar a porcaria desse Power Gems, véi. Eu sei que tô falando muito disso, galera. Mas é porque é o tema do Hard Car. E eu preciso muito ter esses poderes pra literalmente ter a chance de ganhar isso aqui, véi. Então, bora. Calma. Nossa, tem lava aqui em cima. Tô muito em caralho, aquele villager. Eu sempre acho que é alguém. Mano, me dá fundo aqui, véi. Jesus Cristo. Boa. Eu vou encontrar diamante, mas não vou encontrar o minério desse bagulho, véi. Não acredito. Boa. Tá complicado. Complicado encontrar. Tá difícil. Ouro. Encontrei ouro. Faz tempo que eu não encontro um ouro. Nada aqui. Nada aqui. Tá. Vamos. Vamos. Vamos buscar, véi. É isso, galera. É o episódio que a gente vai ter que focar nisso aí, mano. Minerais Power Gems. E conseguir armadura com poderes, véi. E é isso, véi. É a forma da gente ganhar esse Hardcore. É que a gente tem uma dessas armaduras. Ou pelo menos tem uma parte de cada minério. Porque daí vai ser ótimo, perfeito pra gente. Não tem caô. Calma, eu tô aqui, mano. 18. Bora. Pegar mais carvão. Bora, galera. Confio no nosso potencial, véi. Eu sempre confiei. Boa. O Luizão só morre, véi. Caraca, o moleque só explode. Boa. Matei. Calma. Água é chata. Cara, água só serve pra atrapalhar no Minecraft. Eu juro. Caraca, tio. Cadê você, amigo Power Gems? Água aqui, ó. Peguei a tochinha. Ah, nada aqui também. Novamente, nada do Power Gems. Tá? Ah, tá complicado encontrar essa maldita pedra. Uh. E eu tô numa camada aqui que, tipo, tem muita cara que vai ter Power Gems, mano. Que por dificulte 1. Que daí a gente não falece queimado aqui e não perde essa ravina. Oh! Pera. Aqui. Aqui. Tá. O Luizão tá ali, ó. Ok. Poder. Do Optifine. Tá de boa. Nada. Todo mundo acabou o episódio. Só eu tô aqui. Tá. É. Galera, pelo primeiro episódio, em relação a itens Vanilla aqui do Minecraft, a gente tá muito bem, tá? A gente tá muito forte. Tá bem preparado mesmo, aliás. E, cara, vamos tentar no episódio de amanhã, que vai ser amanhã o Hardcore Power Gems. Não percam. Vamos tentar minerar esse minério e tentar procurar ele, beleza? Então, cara, é isso. Dá like. Se inscreve no canal. Vamos que vamos, cara. Vamos em busca do Power Gems. E ficar muito mais poderoso que todo mundo, porque se a gente tiver eles, é garantido a nossa vitória. Pelo menos algum poder a gente pode ter, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Falouzinho. Tchau. Ai, consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!